Lei do Descanso. O Conselho Nacional de Trânsito adiou o início da fiscalização para saber se os caminhoneiros estão cumprindo a norma que prevê que os motoristas devem parar para descansar 11 horas por dia. Só daqui a seis meses caberá punição para quem não cumprir a determinação. A mudança ocorreu para esperar o mapeamento dos postos de paradas nas rodovias. Os Ministérios dos Transportes e do Trabalho irão publicar o mapa em seis meses. Prazo esperado para dar início à fiscalização. De acordo com o CONTRAN, as rodovias federais não estão preparadas para atender a nova norma. As novas regras determinam o tempo de trabalho e de descanso de motoristas, como é o caso dos caminhoneiros que antes seguiam viagem durante tempo indeterminado para entregar a carga. Agora, eles devem seguir o horário de trabalho que será aferido através do tacógrafo, aparelho instalado no caminhão que registra a velocidade e o tempo de parada do veículo. Além de aferir o tacógrafo, a polícia irá fiscalizar também o registro manual da jornada, por meio de ficha de trabalho. Caso o motorista não cumpra as normas, estará sujeito a pagamento de multa no valor de R$ 127,00 e pode perder cinco pontos na carteira por cometer inflação grave. A nova lei vai afetar diretamente o trabalho do caminhoneiro, que agora terá de parar durante 30 minutos a cada quatro horas de viagem. O problema é que a fiscalização aumentou, mas o número de postos de paradas ainda é insuficiente. O objetivo da Lei 12.619 de 2012 é garantir a segurança de caminhoneiros e demais motoristas que trafegam pelas rodovias brasileiras. O empregador, que antes contava com um motorista para entregar cargas em longas distâncias, agora terá que contar com mais um caminhoneiro para completar o percurso sem interrupção. Esse novo empregado trará um custo a mais para as empresas que não estão satisfeitas com as novas regras. Esse negócio das 11 horas, dos motoristas, ter um intervalo para parada, não vai adiantar em nada. Vai simplesmente onerar em muitas empresas, atrapalhando a ela fazer as entregas dela. Vai atrapalhar em tudo, a lei não vai adiantar em nada. Vai ser o aumento num todo para a sociedade, porque vai aumentar o custo das mercadorias, tanto do combustível, dos alimentos, de tudo, vai aumentar o preço de tudo. As mudanças nas regulamentações de trabalho sempre trazem discussões entre empregadores e funcionários. Neste caso, o empregador será obrigado a pagar pelo salário do motorista, além de garantir que sua jornada seja adequada à lei. De acordo com este advogado, outro ponto importante desta lei é a proibição de gratificação por distância percorrida, que poderá ser compensada com pagamento de horas extras e adicional noturno. O que a lei procura, foca exatamente, é com respeito à jornada de trabalho. Porque, como o caminhoneiro trabalha na estrada sem controle de horário, ele ficava muito à mercê dele mesmo e com obrigações perante o patrão de cumprir um certo compromisso de trabalho, sem que o patrão concedesse a ele o descanso da jornada, como todos os empregados têm direito, e descanso para alimentação, para dormir, etc. Já os caminhoneiros maiores interessados na nova lei não estão tão confiantes com essas mudanças. Tem que mudar muita coisa. Em estrutura, não tem apoio para nós na estrada, igual eles querem, que faz, está difícil. Vamos ter que parar num canto sem segurança, vai atrasar.